Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. E hoje eu estou aqui com vocês no último vídeo para a música Because You Loved Me, da Celine Dion. Se você gosta muito dessa música e quer aprender inglês com ela, aconselho você a ouvir todos os vídeos que eu gravei. Nós já fizemos karaokê, já traduzimos, já falamos de pronúncia, e aqui agora eu vou falar sobre algumas particularidades gramaticais dessa música. É uma música onde a maioria dos verbos são todos no passado, e são o passado de verbos irregulares. Apenas para relembrá-los, verbos regulares nós temos uma regra simples, colocamos ED ao final. Então, por exemplo, o verbo PLAY, que é o verbo jogar, o passado dele é PLAYED, é um verbo regular. Mas se for um verbo irregular, aí amigo, amiga, você vai ter que ler e estudar mesmo para você lembrá-los, para você memorizá-los. Por exemplo, o verbo GO, que é o verbo ir, o passado dele é WENT. STAND, o passado é STOOD. MAKE, o passado é MADE. BRING, o passado é BROUGHT. FIND, o passado é FOUND. HOLD, o passado é HELD. LET, o passado é LET. SE, o passado é SÓ. IS, O, AM, que é a conjugação no presente para o verbo TO BE, o passado é WOS. O passado de R é WERE. CAN, o passado é COULD. LIFT, LIFTED. Esse é o passado regular, com ED ao final. GIVE, GAVE. LOVED, LOVED. TAUCH, TAUCHED. SAY, o passado é SAID. HAVE, o passado é HAD. CARRIE, o passado é CARRIED. O passado regular é esse, com ED ao final. E aí, ela fala alguma, uma frase no futuro. WILL BE. Ela canta assim, I'll be for everything, for baby. Eu serei eternamente grata. Ela vai falar, porque você me amou, because you loved me. E vai falar, tudo mais que ele ou ela fez pra ela. LOVED. É o passado do verbo LOVE. Um verbo regular. Ela também usa uma frase no presente perfeito. Quando ela fala assim, you've been my inspiration. You've been, you have been. Você tem sido my inspiration, a minha inspiração. E ela fala uma ou duas frases no presente simples. Quando ela fala assim, you're the one who held me up. You're, you are, you're the one. Você é aquele ou aquela who held me up, que me ergueu. Então, veja bem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, abaixo. Em PDF, uma atividade relacionada a essa música. Você baixa e você faz. Eu vou deixar a tabela dos verbos no presente. Você pode colocá-los no passado. Você pode ouvir a música e completar as lacunas que eu vou deixar em branco. Tudo para você treinar o seu lessening. Mas o ideal mesmo é você copiar no seu caderno. Você copiar os verbos no presente e no passado. Você fazer a atividade que eu vou deixar disponível para você no link abaixo. Você cantar junto. Não adianta só me ouvir. Você tem que fazer a sua parte. Depois é interessante que você pegue esses verbos e entenda o que eles querem dizer. E a partir dessa música, você pode criar novas frases. Por exemplo, o verbo se, que é o verbo ver. Aí você nota se, ver, só, passado, vi. Aí eu vou falar que eu ouvi João ontem na praia. Eu vi, I saw João yesterday, ontem, at the beach. Give, que é o verbo dar. E gave, eu quero falar que Pedro me deu um presente no meu aniversário. Pedro gave me a birthday present. Touch, que é o verbo tocar. Touched. É o verbo tocou, tocava. Ele me tocou. He touched me. É um verbo regular que tem a D ao final. Então, veja só. Você tem que ser curioso, curiosa. Você tem que anotar. Você tem que criar novas frases a partir desse contexto. Se eu falar assim, porque você me amou, because you loved me. Eu posso falar, porque você me ligou, because you called me. Porque você encontrou o livro, você pôde fazer o teste. Because you found the book, you were able to take the test. Então, não é só ouvir a música por ouvir. É você ser curioso o suficiente para criar novas estruturas. Muito do que eu aprendi e sou capaz de realizar hoje em termos de produção falada, em termos de speaking, é porque eu estudei, eu anotava muito. Meus cadernos eram sempre lotados e abarrotados de anotações. Então, é isso que eu aconselho para você. Essa é uma música simples de cantar. Uma música fácil para compreender. E não adianta falar aqui muito se você não fizer o que eu estou te falando. Então, faça um download da atividade aqui abaixo. E bons estudos para você. E que tal se cantarmos essa música agora juntos? Vamos lá, meus amores? Vamos praticar. Para todos os tempos que você assistiu por mim Para toda a verdade que você me fez ver Para toda a alegria que você trouxe para minha vida Para todas as malas que você me fez Para todas as malas que você me fez Come true For all the love I found in you I'll be forever thankful, baby You're the one who held me up Never let me fall You're the one who saw me through Through it all You were my strength when I was weak You were my voice when I couldn't speak You were my eyes when I couldn't see You saw the best there was in me Lifted me up when I couldn't reach You gave me faith cause you believed I'm everything I am Because you loved me You gave me wings They made me fly You touched my hands I could touch the sky I lost my faith You gave it back to me You sent a star Was out of reach You stood by me Nights too tall I had your love I had it all I'm grateful for each day You gave me Maybe I don't know this much But I know this much is true I was blessed because I was Loved by you You were my strength when I was weak You were my force when I couldn't speak You were my eyes when I couldn't see You saw the best there was in me Lifted me up when I couldn't reach You gave me faith cause you believed I'm everything I am Because you loved me You were always there for me The tender wings that carry me A light in the dark Shining your love into my life You've been my inspiration Through the lies you were the truth My world is a better place Because of you You were my strength when I was weak You were my voice when I couldn't speak You were my eyes when I couldn't see You saw the best there was in me Lifted me up when I couldn't reach You gave me faith cause you believed I'm everything I am Because you loved me I'm everything I am Because you loved me É o meu inglês e é o seu inglês Percorrendo o mundo Um grande abraço Fica com Deus e a gente se vê por aí Falando inglês e crescendo como pessoa Até mais